Três minutos agora, câmeras flagraram o capotamento aqui no nosso escado. Deixa eu conversar com o Cícero Bittencourt, porque o Cícero, as imagens que a gente tem desse acidente, elas são realmente bastante fortes. Tivemos feridos aí nessa história? Conta pra gente, bom dia, seja bem-vindo. Arriba, bom dia pra você e pra todos. Olha, por sorte ninguém se machucou, mas realmente vendo a cena, vendo como o acidente aconteceu, é até difícil de imaginar que ninguém tenha se ferido, porque o impacto da batida entre esses dois carros foi realmente bem intenso. Isso aconteceu em uma região bem movimentada de Cascavel, duas vias rápidas, as duas com semáforo, mas um dos dois veículos envolvidos aí nesse acidente acabou furando o sinal, não respeitou a sinalização e aí houve essa colisão muito forte. Um carro acabou batendo na transversal, na lateral do outro, e ele acabou capotando e ficando, inclusive, com as rodas para cima. Como os dois carros estavam numa velocidade até considerada alta, felizmente ninguém se machucou. Tinha, inclusive, pedestres e ciclistas que estavam bem próximos aí, passando pela calçada, quando o carro foi atingido e foi arremessado, né? Cerca de cinco metros, por sorte também, ninguém que estava passando na hora do acidente se machucou. Mas foi um susto muito grande e também serve de lição, né? De aprendizado para o motorista que furou o sinal ter muito mais atenção e cuidado da próxima vez. Ah, não tem jeito. Furou o sinal, furou a preferencial, vai dar acidente. Ainda mais em horário que o trânsito é movimentado. A partir das sete e meia da manhã, o trânsito nas cidades aí é extremamente movimentado. Em todas elas. E vai dar galho. Faz um capotamento já logo cedo. Que paulada, que pancada esquisita, viu? Eita, nós. Obrigado, viu, meu amigo?